Will Smith era um ator de Hollywood, agora tá com uma mania de brigão Deu bofetada no Chris Rock lá no Oscar, nenhuma piadinha vai passar sem correção Saiu de cena defendendo a sua honra, mulher achou que aquilo é coisa de machão É descontrole emocional quem desaprova, mas outros alertaram que era tudo encenação Se desculpando que a atitude é inadmissível, se desculpando que a esposa não é brincadeira Se desculpando os dois atores são coadjuvantes, se desculpando que o Oscar virou polêmica Will Smith era um rapaz bem direitinho, agora tá com uma mania de brigão Sobrou pro palhaço, profissão de risco do século XXI Sobrou pro palhaço, profissão de risco do século XXI